O reconhecimento visa a multa apropriação entre consciência e ser, pois a consciência faz parte do ser e o ser é parte da consciência. É o dom criativo que acolhemos a realidade com que nos identificamos para depois nos apropriarmos dela. Não é um processo intersubjetivo entre dois eus, nem uma dança de mensagens unilaterais. Não sou eu, nem os meus desejos e sentimentos que determinam o que reconheço. É antes o meu eu que se constitui pelo que reconheço nos outros seres. É uma apropriação que começa pela identificação do outro. Identificação apaixonada que se converte em responsabilidade, em testemunho sobre quem ele é, em inteligência sobre o que ele faz, em atenção ao que ele experimenta. Essa via de reconhecimento, como sempre referiram os filósofos, é feita de surpresas. É preciso estar à espera do inesperado, escreveu Heráclito. Enquanto o caminho do conhecimento começa por tentativa e erro, da pesquisa em direção ao objeto a definir segundo propriedades genéricas, o reconhecimento principia por uma identificação com o ser existente. O ser existente nos surge com uma plenitude de características concretas, num determinado tempo e espaço, com um corpo e um rosto, criando encontro e comunidade, suscitando uma palavra e uma obra. O reconhecimento nos liberta para um universo que é mais do que um mercado de objetos e mais do que uma coleção de sujeitos. Com o reconhecimento, as coisas se revelam num momento concreto. Respondemos à presença do outro, acolhendo sua dignidade, numa atitude muito diferente da simples troca de informações e desejos. O reconhecimento é o que sucede naquele dia, àquela hora. O encontro pode até ser casual e não estar planejado, ou pelo contrário, podemos ter sido nós a marcar uma data para recordar, ou para assinalar um novo começo. Ao ocorrer num lugar concreto, o reconhecimento cria um território, uma morada, e esse espaço, ao se tornar nosso, passa a ser mais do que um espaço. Nossa casa é mais do que qualquer outra. É o lugar de comunicação onde jogamos nossas identidades, uma posição de onde procedemos e para onde voltamos. Quando recebemos amigos, a casa fica mais cheia, e não só fisicamente. Quando sai ou morre alguém, a casa fica mais vazia. É um lugar de origem e de destino, ansiada após um dia exuberante ou mesmo após longas férias, quando exclamamos, é bom voltar para casa. Assim termina, aliás, um célebre livro de filosofia. O princípio e esperança, de Ernest Bloch.